Inédito! Foi registrado pela primeira vez na natureza um casal de tatu canastra acasalando. O tatu canastra é a maior espécie de tatu do mundo, chegando até 1,5 metros de comprimento. O pênis do tatu canastra é um dos maiores do reino animal, podendo passar dos 30 centímetros. Agora vou pedir pra se você gostou dos shorts, curte o vídeo e se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo!